Boa tarde, meus amigos, sou o vereador Joel Meliamar, estou aqui em frente do INSS, aqui da nossa cidade de Alguém, estou aqui com o assessor Francisco Lourinho, ele mesmo é prova disso, o mesmo do nosso mandato, nós estamos colocando uma indicação, graças a Deus, essa indicação já está sendo atendida aqui por nós, o nosso prefeito, está sendo aqui construído o estacionamento para que as pessoas que têm utilizado esse trabalho aqui do INSS, posso estacionar o seu carro, que é o que eu moro da cidade de Alguém. Então, irmão, um grande abraço para todos os amigos meus que aqui acompanham pelas redes sociais, que é pelo estado de Rondônia e no nosso município de Alguém. Muito obrigado, muito obrigado, eu entendi o que vai ter mais indicação do vereador Joel Meliamar.